Eu te amo muito e hoje é, com certeza, o mais feliz da minha vida. Tô muito ansioso pra dizer, só tento dizer que te espero no altar, minha vida. Isso é tudo pra mim. Por isso que eu sempre tive certeza que você era o meu homem, meu futuro esposo, o homem que eu amo muito. Eu te amo muito. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, sem te sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz, nos diz, nos restos, jeito. Pronto do piscar dos cílios, do convite do silêncio exibe. Pronto do piscar dos cílios, do piscar dos cílios, do piscar das cílios, do piscar dos cílios. Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre, feliz, céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo, lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril, meus lábios beijam siglos Feito, cinos, trilho, a infância, terço, berço do seu lar Enfim, casados! Presente! Porque nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei também você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que tive e vi sem me deixar Sentir, sem conseguir provar Sem entregar e repartir Vem acolher o que ele tem e traz Sem entender o que ele diz No giz do gesto, jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar, guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar